Eu queria compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo de número 46 aos 52. Queria fazer uma leitura do livro de Marcos, Mateus, Marcos, antes de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Estão ali no capítulo de número 10, versículo 46. Eu confesso para você que cada vez que eu leio a palavra, ela salta aos meus olhos de uma maneira diferente. Eu sou ministrado em todas elas. Glória a Deus, porque a palavra se renova. Eu tenho certeza que aquilo que você já ouviu dessa palavra, vai reforçar, vai te fortalecer. E a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos estar sempre aprendendo, conhecendo e prosseguindo em... Nós não vamos estar conhecendo tudo. Nós precisamos estar nesta caminhada sempre. Olha o que diz aí a palavra do Senhor, a partir do versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calassem. Mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe, Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Presta atenção aqui, que eu torne a ver. Isso quer dizer que ele enxergava antes. Que eu volte a enxergar, que eu torne a ver. E aí, ele continua dizendo assim, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, tornou a ver, e fugiu da presença de Jesus. E seguia Jesus, entrada, estrada, afora. Irmãos, eu quero compartilhar justamente isso com você, porque, por mais que nós tenhamos ouvido esta palavra em outras administrações, outros pastores, eu sei que eu não sou o único pastor na sua vida. Porque você ouve outros pastores na internet, você ouve ali os pastores que você tem à disposição na tua rede social. Mas, eu quero colocar para você algumas palavras que Deus ministrou na minha vida, com esta passagem. Eu quero começar aqui, traz para frente um pouquinho. Se você ler a palavra, o último versículo, está dizendo que depois que ele foi curado, Ele não abandonou Jesus, mas ele continuou seguindo o Senhor. Isso é uma lição para nós. Porque às vezes nós pedimos uma bênção para Deus, e quando recebe a bênção, só volta quando tiver falta de novo. E Deus não quer isso com a gente. Ele quer que nós, sabe, a fonte que deu a bênção para esse cego, que voltou a ver, esta bênção, tinha mais bênção para a vida dele. Como também tem mais bênção de Deus para a nossa vida, depois que Ele abençoa. A primeira bênção, a primeira coisa que a gente recebe, que foi grande na nossa vida, uma cura, uma transformação, um milagre, ou qualquer coisa semelhante, é uma demonstração que Deus está contigo, e aquele que é dono desta bênção e deste milagre, tem muito mais para nos entregar. Então eu quero dizer para você, a fonte que você tem recebido bênção é inesgotável. Não vai faltar. Fique perto do Senhor. Se curou Ele de uma cegueira que Ele adquiriu com o tempo. A Bíblia não fala o que aconteceu com Ele. Mas, dá a entender que Jesus, Ele ia de encontro às pessoas que precisavam. Estava passando na beira do caminho. Jesus sabia que tinha um cego lá. Ele sabia que tinha uma pessoa necessitada. Mas o que eu aprendo aqui, Jesus estava lá. A bênção estava perto dEle. E a palavra de Deus nos diz que onde estiver dois ou três reunidos, o Senhor está presente. Quer dizer que Ele está neste lugar aqui. Então Ele quer nos abençoar. Deus, Ele veio à terra com o intuito de dar bênção. Ele até diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Deus é alguém disponível. Alguém que, como Isaías 59,1, está com a mão estendida. E com os seus ouvidos, atento. Pronto para nos ouvir. É um pai e uma mãe que fica com a atenção voltada em cima do filho. Deus é pai. E Ele quer nos abençoar como filho. Jesus estava lá. E Ele também está aqui. E o interessante disso é que, talvez Ele tenha perguntado ali por ser cego. Ele não era, mas se tornou, pelo que nós entendemos o texto. Ele viu aquela, aquela muvuca. Aquele povo, aquele monte de gente andando, aquela coisa apertando. Talvez até deram uma pisãozinha nele ali. Foi poeira nele. E aquele todo mundo falando, falando ao mesmo tempo. Ele não entendeu nada. De repente, Ele chamou alguém que, talvez, estava ali também. E perguntou assim, quem está passando aí? Alguém disse para ele. É Jesus, o Nazareno. Irmãos, quando falou isso para Ele. E nesta noite, nós estamos aprendendo. Quando se fala, Jesus está aqui. Nós devemos ter uma iniciativa como teve esse Bartimeu. E mais do que Jesus estar passando ali, perto de Bartimeu. Eu quero dizer que Deus não está passando perto de você. O Senhor está em você. Ele mora dentro de nós. E aí Ele começou a gritar. Porque talvez Ele estava cansado. Outrora, talvez, Ele trabalhava. Ele ajudava a família. Hoje, Ele precisava da ajuda de todo mundo. Não tinha, naquela época, um cão-guia, imagino. Né? Segurava ali. E o cachorro levava. Não sei nem como funciona isso, mas... O cachorro deve ser muito inteligente para guardar as ruas. Virar à direita, virar à esquerda. Não sei como que funciona. Mas você pode... Pensar em como seria alguém ser dependente de outro o tempo todo. Quer ver uma coisa muito triste, meu irmão? É quando a gente fica doente. Uma vez eu fiquei de cama e... É terrível, irmão. Você ter que ficar pedindo as coisas. Para ir no banheiro. Para andar. É uma prisão. E este homem estava ali e não tinha recurso nenhum. Era um lugar seco, pó e ele ficava pedindo esmola. Irmãos, é ruim você ficar dependendo dos outros. É ruim você, qualquer coisa, você ficar pedindo as coisas. E este homem estava ali, um pedinte. Um mendigo. Cego. Muitos, por exemplo, podiam colocar uma moeda lá. Vamos imaginar uma cena aqui. Estou imaginando Indonésia. Que no Brasil não tem isso. Está lá a caixinha dele de moeda. A latinha. E de repente alguém vai lá e coloca uma moeda pequena e pega uma grande do que está lá. No Brasil não tem isso. Mas dizem, dizem que na Indonésia tem. Engano. As pessoas passavam ele para trás. Eu fico imaginando isso. É possível isso, irmãos? É possível. As pessoas tirarem proveito dele. As pessoas tinham dó dele. Outros poderiam aproveitar dele. E ali ele estava. E eu acredito que ele não aceitava a miséria que ele estava vivendo. E era uma oportunidade. Como Deus nessa noite aqui. Pode ser uma oportunidade de mudança e transformação. De tudo o que você quer e precisa. Deus pode mudar tudo na nossa vida nessa noite. Só que nós precisamos olhar para Bartimeu. E começar a ter uma atitude diferente. Se Bartimeu não tivesse gritado. Não tivesse feito nada. Ele ia voltar a ver. Ele ia voltar a enxergar. Não diz nada ao contrário. Mas eu acredito que não. Por quê? Porque a mudança na vida dele. Não estava naquilo que Deus tirou. Ou que Deus permitiu que fosse tirado. Que era a sua visão. Mas a mudança na vida dele. Ainda estava com ele. Era a sua voz. Ele podia gritar. Ele podia falar. Talvez você fale. Eu não posso isso. Eu não posso ver. Eu não posso enxergar. Mas Deus tem outra coisa. Outras coisas que tem dado a você. Que pode fazer que um que cure. Aquilo que você está precisando. O milagre de Bartimeu. Ele chamou a atenção de Deus. Do Senhor Jesus. Não porque ele era cego. Mas porque ele gritou. Ele chamou a atenção de Deus. A palavra de Deus. Me faz entender. Que chegou a algumas pessoas. Suposto amigo. Que sabia talvez quem era Jesus. Sabia que se Jesus parasse. Ele seria curado. Mas esses supostos amigos. Não queria que a cura acontecesse. Falou para ele assim. Ô, ô, ô. Fica quieto rapaz. Ô, tem um monte de gente. Para rapaz. Está fazendo escândalo aqui. Na frente de Deus não é escândalo. É desejo ardente. É vontade de mudar. É vontade de transformação. Então não fecha a tua boca. Esteja gritando. Glorificando. Exaltando o nome do Senhor. Porque ele está aqui nessa noite também. E talvez. Talvez esse cego Bartimeu. Ele conversava com seus amigos. Ô, rapaz. Está difícil essa minha cegueira, viu? Ontem fui para casa. Que luta. Eu não posso trabalhar. Eu não posso ajudar em casa. Às vezes precisa pegar alguma coisa. Que alguém de casa pede para pegar ali. Eu não posso fazer. Eu não posso ajudar. Por causa da minha deficiência. Talvez ele comentava isso com os amigos. Como também você comenta, às vezes. Das suas lutas. Dos seus problemas. Das suas dificuldades. Com as outras pessoas. E eu acredito que essa pessoa. Que mandou o Bartimeu ficar calado. Era uma pessoa que também sabia que ele era cego. E sabia que ele tem necessidade. E talvez era até amigo ali. Mas na hora que chegou a benção. Em vez dos amigos gritar. Para falar assim. Ajudar ele a gritar. Ajudar a falar assim. Ei. Tem um homem aqui, Senhor. Tem um homem aqui que precisa de cura. Senhor Jesus. Messias. Mestre. Ajuda ele aqui. Não. Em vez de ajudar. Falou para ele assim. Cala sua boca. Sabe o que eu aprendo com isso? Que tem pessoas que vai ser benção na nossa vida. Mas tem pessoas. Que pode atrapalhar a benção. Na nossa vida. A gente tem que vigiar. Irmão. Se um bandido andasse com uma metranca na mão. Um fuzil na mão. Uma arma na mão. Todo mundo ia saber que ele é. Bandido. Mas e se ele anda com a arma escondida? Como que a gente vai descobrir? Deus. Ele quer nos abençoar. E eu quero já. Está lá na frente. Mas eu já vou pular um pouquinho. Precisou de uma pessoa. Para levar esse Bartimeu. Para ele ser curado. Tem coisas nas nossas vidas. Que nós não vamos conseguir sozinho. Bartimeu não ia conseguir sozinho. Bartimeu. Precisava de ajuda de alguém. E as vezes nós precisamos de ajuda de alguém. E eu acredito. Que quando Jesus falou para alguém. Chamai-o. Traga-o ele aqui. Ele não estava gritando para alguém. Que estava perto de Bartimeu. Ele estava falando com alguém. Que estava perto de Jesus. Então quem está perto de Jesus. É aquele que vai buscar. Alguém que não tem o que precisa. Para trazer perto de Jesus. E eu e você precisamos ser esse alguém. Se nós estamos perto de Jesus. Tem alguém com necessidade. Traga esse alguém para perto de Jesus. Porque Jesus vai curá-lo. Se ele dependesse das pessoas que conviviam com ele. Talvez ele ia cego até hoje. Ou Deus ia ter misericórdia da vida dele. Eu não sei. Eu simplesmente estou colocando você para pensar em algo. Que pode mudar a sua história. A tua vida. O teu relacionamento. A tua convivência com Deus. E com as pessoas. Eu fico imaginando irmão. Bartimeu depois que ele foi curado. Será que ele seguiu Jesus. Para não bater naqueles caras. Que falaram. Cala a boca aí. Eu cego. Pensa comigo. Se ele voltasse lá. E ele falou assim. Seis três. Estavam conversando comigo aqui. Fala para mim. Fica quieto. Eu vou prestar atenção na voz. Eu quero saber quem é que mandou ficar quieto. Agora que eu fui curado. Eu sei quem é. Vou te encher de assinatura. Não. Ele não se importou com aquilo. Porque maior é o que tinha acontecido na vida dele. Do que a desgraça que ele vivia. Se você é abençoado. Não volte a tirar satisfação com as pessoas. Não irmão. Segue a tua vida com Jesus. Segue a tua vida. Deus te abençoou. Deus. Bartimeu foi abençoado. Aquelas pessoas que impediram ele. Mandaram ele calar a boca. Sei lá. O que falaram para ele. Ele não se... Maior é o que tinha acontecido com ele. Ele vai seguir o maior. E não o menor. Experiências com Deus. A palavra de Deus continua me ensinando aqui. Que a pessoa que enxergava. A pessoa que estava bem. Estava impedindo. Alguém que precisava de alcançar a bênção. Irmãos. Tem gente que. É tão abençoada. Eu vou contar uma história que eu ouvi. Só para exemplificar. Tem gente que. Pessoas. Conforme esse pastor disse. Tem pessoas que não tem nada. E convive com todo mundo. Vive de bem com todo mundo. Mas quando acontece o milagre. Uma bênção na vida dela. Ela já não tem relação com todo mundo. Andava de bicicleta a pé. Andava no meio de todo mundo. Comprou um carro. Oh. Preciso ir aí. Dá uma carona. Não. Vai sujar o carpete. Acabe cinco pessoas. Não. Eu só estou carregando quatro. Para poupar o amortecedor. Irmão. Se Deus está te abençoando. A fonte que está te abençoando. É inesgotável. Faça. Ajuda. Quando você faz. Irmão. A palavra de Deus diz assim. Quando a gente faz alguém que precisa. Nós não estamos fazendo para esse alguém pequenininho. Nós estamos fazendo ao Senhor. Quando nós fazemos alguém. Servindo a Deus. Nós não estamos fazendo a esse alguém. Nós estamos fazendo ao Senhor. E Deus vai te abençoar. Se você. Se Deus te abençoa com uma coisa. E você pega essa coisa de vida com alguém. Deus fala assim. Não. Essa pessoa tem o mesmo coração que o meu. É generoso. Vi a terra sem de problema. Pecado e tudo mais. Mandei Jesus para morrer por eles. Deus poderia olhar para a terra. E falar assim. Eu vou mandar meu filho lá. Quero que ele se exploda lá. Nessa terra. Fica aí. Vou mandar. Terminei com água. Vou mandar fogo. E vou acabar com tudo. Não. Jesus veio morar junto com a gente. Para que hoje. Quando a gente fizer uma oração para ele. Ele sabe como é viver nessa terra. Ele sabe o que é inveja. Viu. Elton. Que as pessoas tiveram inveja dele. Porque ele curava. E chegou para ele. Ele faz essa cura. Porque ele está com espírito demoníaco na vida dele. Espírito de Beuzebú. Inveja. Causou. Ele viveu tudo isso. Ele teve que fugir muitas vezes. E quantas vezes a gente não foge. Das coisas. Para não causar problema. Ele fugiu. Irmãos. As pessoas que podiam ajudá-lo. Estavam atrapalhando. E essas pessoas fizeram isso. Mesmo sabendo que ele estava mendigando. E era cego. Eu não sei qual que era mais cego. Bartimeu ou aqueles que estavam cuidando dele. Porque sabia das coisas que Jesus estava fazendo. Sabia dos milagres de Jesus. Irmãos. A gente não precisa. Temer. Impedir a bênção de Deus sobre alguém. Achando que quando Deus responder a minha oração. Para abençoar alguém. Aquilo que Deus vai dar para ele. De bênção. Não ache que vai faltar para você. Porque não vai. A bênção do outro é do outro. E a bênção que é minha é minha. A bênção que é do outro é do outro. A bênção que Deus tem te dado é sua. Ninguém pode tirar de você. A não ser você mesmo. A não ser você mesmo. E o interessante disso. Que tudo isso aconteceu com pessoas conhecidas. Irmãos. Eu quero dizer que o diabo não usa estranho. Dificilmente o diabo usa estranho. Quando satanás. Os demônios. Agiram através da serpente. Para falar com Eva. A cobra. Era um animal conhecido. O diabo não vai usar pessoas desconhecidas. Desconhecidas para tirar você do caminho. O diabo vai usar pessoas conhecidas. Para que você não seja abençoado. Eu viciei-me em droga. E eu só usei droga. Porque um conhecido. Me apresentou. Porque se fosse um estranho. Eu não ia pegar. Alguém que me tirou da. Do caminho certo. Me oferecendo droga. Não foi um inimigo. Quem fez isso. Foi um amigo. Nós tememos. Com nossos filhos na escola. Com seus amigos. Porque é esses amigos. Que pode levar. Os nossos filhos. Para um caminho de destruição. São pessoas conhecidas. Para alguém aliciar. Assediar. Conquistar alguém. Ele chega de. Um pedófilo. Para ele. Convencer uma pessoa. Antes disso. Ele estende uma amizade. E depois dessa amizade. Ele apresenta. Quem ele é. Então meu irmão. Nós temos que tomar cuidado. Com as amizades. Pastor. Mas eu só convivo com um crente. Deixa eu contar um negócio. Para você meu irmão. A palavra de Deus diz. Que tem mais gente. Dentro da igreja. Que vai para o inferno. Do que vai para o céu. Pastor. Você enlouqueceu. Essa água. Que o senhor está tomando. Aí deve ter alguma mistura. Tem não. A palavra de Deus. Diz que dentro da igreja. Tem mais joio. Do que trigo. São muitos os chamados. Ai. Agora você tem que desconfiar de tudo. Irmãos. A palavra de Deus diz assim. Próprio Jesus dizendo. Vigiai e orai. Para que não caiais. Hein? Tentação. A tentação não é aquilo. Irmão. Você acha que. Quando eu fui. Viciar em bebida. Você acha que. Eu comecei a tomando. Uma caixa de cerveja. Não. Foi com um golinho inocente. As pessoas. Para te tirar do caminho de Deus. Não vai se apresentar. O tridente. O chifre. A capa. Pode te oferecer um chá. Pode te oferecer uma coisa que você quer. Que você ama. Que você gosta. Mas isso. Pode acabar mal. Vigiai e orai. Provai se o Espírito verdadeiramente vem de Deus. Os amigos aqui. Não queriam que Bartimeu fosse abençoado. Eu lembro uma palavra que o. Saudoso pastor Lelo. Disse para mim. No meu curso de batismo. Junto com a minha esposa. Ele disse assim. Pessoal. Deixa eu falar um negócio. Para você. Vocês vão descer as águas do batismo. Vão fazer parte dessa igreja aqui. Só que eu quero avisar para você. Cuidado com as amizades que você tem na igreja. Porque tem gente que está dentro da igreja. Vai emprestar dinheiro de você. E não vai te pagar. Pastor Lelo me falou isso. Há vinte e poucos anos atrás. Quando eu fui batizado. Palavra. Continua. Nos trazendo a meditar. Jesus mandou chamar o Bartimeu. Jesus falou assim. Vai lá. Traga ele aqui. Irmãos. O que eu aprendo com isso? Que para a bênção acontecer na minha vida. Eu preciso sair da vida que eu estou vivendo. Ele vivia à beira do caminho. Jesus não quer ninguém à beira do caminho. Jesus chamou ele para o meio do caminho. Porque Jesus é o caminho. Não é a beira do caminho. Não é trio. Com Deus não tem atalho. Deus não é talho. Deus com Deus não é trio. Com Deus é caminho. Traga isso aqui. Alguém foi lá buscar. Ele falou assim. Tenha bom ânimo. Fica animado. E não está na palavra. Mas não está no contexto. Que eu ia dizer. Mas Bartimeu pegou a única coisa. Que ele tinha de valor. E jogou fora. Porque a capa. Ficou de pequeno valor. Perto daquilo que Jesus ia dar para ele. Então eu quero dizer para você. Esqueça as coisas que você tinha. E comece a receber tudo que Deus tem para dar para você. Porque é muito maior. Do que aquilo que você tinha. O melhor de Deus. Ainda está por vir na nossa vida. Alguém conduziu. Ele. Muitos repreendiam. Muitos vão dizer para você. Vai lá na igreja de novo. Você está com um caso lá. Está dando dinheiro tudo para o pastor. O que você está dando na igreja. Parece biata. É só isso que você ouve. Só isso que você já ouviu dizer. Não. Mas tudo isso. É uma demonstração. É o inimigo usando alguém. Para impedir que você seja abençoado. Por incrível que pareça. O inimigo. Ele pode impedir. Usar alguém para você. Ser impedida. De chegar até o pastor Adriano. Para receber uma oração. Pode ser impedida de chegar até o presbítero Paulo. De receber uma oração. De chegar o pastor da igreja e receber uma oração. O diácono fazer uma oração para você. Falar assim. Não vai não. Ele está muito ocupado. Demônio. Deus quer abençoar. E o inimigo usa pessoas para nos afastar da presença de Deus. Quando Eva foi conversar com a serpente. Ela não ficou assustada. Porque era uma cobra falando. Ela tinha acabado de levar um lero ali. Com um elefante que estava passando. Uma girafa que estava apanhando. Ela estava acostumada a conversar com os bichos. Os animais eram amigos. Eles se chamavam pelo nome. O leão não comia eles. Pelo contrário. Ele falava com os bichos. Eu fico imaginando isso. E quando ela chegou. A cobra puxou um assunto com ela. Aquele animal não era estranho. Era familiar. Por isso que eu digo mais uma vez. O inimigo usa pessoas conhecidas. E não desconhecidas. Para te tirar da presença de Deus. Nessa noite eu estou te ensinando. Para você vigiar. Se afaste. Se afaste. De tudo que te afasta de Deus. Porque aquele que afastar de Deus. Fica mais perto do inferno. Pastor isso é duro. Irmãos. Eu fui chamado para ensinar a igreja. A fazer as coisas que é certo. Pastor eu não quero obedecer. Irmão. Tranquilo. Pastor Adriano pregou aqui. Que Deus vai nos preparar. Pega uma árvore. Tira a folha. Tira os nós. O galinho. Tira a casca. Você viu que eu prestei atenção. Tira a casca. Aí depois lixa. Aí faz a base. Aí faz a ponta. Ou aponta a base. Eu não lembro. Mas teve isso. Aí depois vê se ela está retinha. Vai usar agora? Não vai. Coloca na aljava. Deus usa no tempo dele. Não é porque. Eu aprendi a orar. Ou decorei alguns versículos. Que Deus quer me usar. De repente ele coloca você. Espera aí que eu vou te usar depois. Essa foi a sua pregação. Deus quer nos usar irmão. Deus quer nos abençoar. É nós que precisamos estar em uma condição. Irmão. Ninguém toma banho de chuveiro. Se não entrar embaixo dele. Se não. Não é banho de chuveiro. Palavra que continua. Me ensinou nessa mensagem. Que o diabo sempre vai apontar. Os defeitos dos outros. O diabo ele usa as pessoas. Usa uma pessoa para falar as outras. O defeito dos outros. Mas o próprio diabo não conta os seus defeitos. O diabo usa pessoas. Para falar defeito dos outros para outros. Mas ele mesmo não fala dos deles. Nós devemos olhar. Eu ouvi o que eu disse aqui. Eu ouvi numa pregação depois. Fui até plágio sem saber. Que a Bíblia. A Bíblia. Não é janela. A Bíblia não pode ser usada como janela. Para olhar a vida do irmão. Ver se está certo. A Bíblia. Tem que ser espelho. Para ver se a minha vida. Está correta. Aleluia. Glória a Deus. Ah. Baseado no versículo. Trau. A tua vida está errada. Quem falou que a Bíblia. É janela. Quem te disse isso? Eu como pastor. Tenho que corrigir. Orientar. Como pai. Corrige os filhos. Eu como pai. Estor. Preciso orientar. E aquele que não quer ser orientado. Não é filho. Tem que morar em outro lugar. Está em casa errada. Quem está me entendendo? Diga amém. Amém. Senão o pessoal que está me assistindo vai falar que eu estou sozinho aqui na igreja. A palavra de Deus continua ainda. Me deu a entender. que a serpente, um animalzinho, um réptil, inofensivo, que poderia ser morta por uma varinha. De tanto convencer pessoas. Porque a palavra de Deus, o castigo que Deus deu à serpente, é comer, alimentar do pó. Certo? Você vai comer do pó, você vai alimentar do pó. Só que, se nós não estudarmos a palavra de Deus, a gente vai entender que pó é esse. Que a serpente vai se alimentar. Nós fomos feitos do pó do quê? É o que a serpente vai comer. E ela vai comer tanto, que quando chegar no livro de Apocalipse, ela não vai ser mais serpente. Ela vai ser o quê? Um dragão. Cresceu de tamanho. Comeu muito. Então, aquilo que, de repente, no começo, você pode frear. No começo, você pode pôr um fim. Quando chegar no final, meu irmão, não vai ter mais jeito. Irmãos, eu posso, com facilidade, arrancar uma planta, uma árvore, que acabou de nascer. Com dois dedos. Mas eu não posso fazer a mesma coisa quando ela estiver gigante, enorme. Alguns ditados populares que é mais fácil frear um carrocélio, antes de ele pegar velocidade. Uma carreta, um trem, depois que ele pegou a velocidade, não vai frear. Você conseguia frear facilmente o caminhão? Por que que não freia? Porque tem 12 mil quilos ali. 10 mil quilos carregado um caminhão. Não consegue parar de repente. E se nós formos embrenhando, envolvendo com as coisas erradas, vai chegar uma hora que a gente não consegue parar. Se Deus não tivesse sido na minha vida, eu poderia ter sido, ficado muito pior nos meus vícios. Irmãos, eu bebia tanto, que quando eu começava a ter soluço, minha mãe fazia um copo duplo, desse tamanho, de boldo do Chile, amassado, verde. E eu tomava como se fosse água, eu não sentia mais nada. O que eu estou falando para você, que Deus foi misericordioso com a minha vida. Ele foi misericordioso com a minha vida, meu irmão. Porque eu não sou nada, Ele foi misericordioso. E eu lembro que depois que eu casei, eu imagino o marido ruim. Multiplica, era eu. Chegava em casa, via marcas de óleo nos armários. Eu já imaginava, um dia o pastor que a minha esposa levou para orar, falou para ela e para mim na minha frente, que eu ia um dia, ia ser chamado de pastor Osmir. Eu dei risada dele. Sabe aquela risada? É. Eu não posso dizer que eu estou pagando, porque eu sei agora em quem eu tenho crido. Eu não sabia. E por incrível que pareça, depois que eu me converti, o pastor morreu. Por isso que às vezes, peço oração antes que eu morra. Vamos orar, meu irmão. A autoridade liberada está pela boca do pastor. Se eu estou aqui hoje, é porque a minha esposa buscou e Deus transformou ouvindo a voz dela. Só eu sei a porcaria que eu era. Estou melhorando. Não estou pronto. Estou em obras. Preciso de Jesus como advogado. Vou estar chique quando eu estiver na glória com Deus. Mas até lá, estou na misericórdia do Senhor. Esse dragão, lá no final. A palavra de Deus nos diz, que nós devemos tomar cuidado com as aparências. No livro de Mateus 7,15, diz que alguns lobos podem se apresentar vestidos de ovelha. Lobos se vestem de ovelha. O próprio diabo, a Bíblia nos ensina, que ele se transfigura, ele se passa, ele se torna um anjo de luz. Ah, eu vi uma luz tão linda. Ah? Era um anjo brilhante. Ah? Aí aconteceu um milagre. A palavra de Deus diz que o próprio diabo transfigura em anjo de luz e faz sinais. O que é sinais? Milagres. Mas ele só consegue fazer isso com quem não é genuinamente filho de Deus. Irmãos, eu trabalhei no banco por alguns anos. Eu não me tornei dono do banco. Eu não fiquei rico. O banco era rico, como você não ficou? E eu não me torno uma pessoa santa somente de vir à igreja. Eu preciso permitir que Deus mude a minha vida. Irmãos, deixa eu dar um alerta para você. Se você ainda não teve feedback, o que é feedback? A gente usa muito isso na área de empreendedorismo. Se alguém nunca falou se você mudou ou não, busque isso. Pergunte para alguém. E aí, a minha vida mudou? Irmãos, para eu ser ordenado pastor, eu procurei a minha esposa e falei assim. Eu sou pastor dentro de casa. Porque não adianta, meu irmão. Tem gente que é muito bem sucedida como músico, como obreiro. E dentro de casa é uma porcaria. Mudou nada. Dentro da igreja é um obreiro. Mas lá no serviço é um briguento. Que mudança tem? É camaleão? Cada vez que está no lugar é de um jeito? Eu lembro de uma história que a Bíblia nos diz. Que Pedro ficou para pregar para o judeu. E vez em quando ele se misturava com os gentios. E Paulo voltou de uma viagem que não tinha tido o encontro. A experiência que Pedro tinha tido. Irmão, Pedro andou por sobre a água. Olha a experiência que Pedro teve. Jesus mandou ele jogar a rede ali. Ele jogou a rede e pegou um monte de peixe. Olha a experiência que Pedro teve. E Pedro, esse cara experiente que andava com Jesus. Coisa que não aconteceu com Paulo. Paulo teve um encontro ao caminho do Damasco. Ouviu a voz do Senhor. E só de ouvir mudou a vida dele. Coisa que ainda não tinha acontecido com a vida de Pedro. Por caminhar três anos. Que o próprio Jesus perguntou para ele. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então apacenta minha ovelha quando você se converter. Ele andava com Jesus e não era convertido. Quando há que ele foi convertido? Quando ele caiu de fato. Assumiu o erro que ele tinha negado. Que ele estava errado. Ele caiu de joelho. A vida dele foi mudada. Ele andava com Jesus e a vida dele não tinha mudado. Judas também andou com Jesus e a vida dele não mudou. Ele vai na igreja. Tá? Os bancos não saem daqui. Ah, a pessoa vai na igreja e ele ilumina lá. Aqui também. Isso aqui está clarinho. O que eu estou falando com você, meu irmão? Para você ficar olhando de canto de olho para o irmão? Não. É para que você vigiar. Para que não venha a cair em tentação. Porque quem vai levar você para o caminho errado. Às vezes está perto de você e é seu amigo. Ah, só na igreja, pastor? Não. No serviço, em qualquer outro lugar. Sabe, eu tenho que falar isso para você porque a palavra de Deus pede para que a gente conheça e prossiga em conhecer. A palavra de Deus pede para a gente vigiar. A palavra de Deus pede para provar se todos os espíritos verdadeiramente são de Deus. O que isso quer dizer, irmão? Que eu tenho que ser vigilante. A palavra de Deus diz para mim que nem todos que chamam Senhor, Senhor, entrará no reino de céu. Porque Deus vai falar, aparta de mim que eu não te conheço. Vigiar. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui, eu entro para uma conclusão. Então, em Romanos capítulo 8, versículo 38, diz que nós não podemos deixar nada nos separar do amor de Deus. Se alguma coisa tem acontecido na tua vida, que está te separando daquilo que Deus quer forjar em você através da sua palavra, está impedindo isso, está te separando do Senhor, fuja. A palavra de Deus nos ensina, é muito sério o que eu vou falar para você. A palavra de Deus fala assim, que se um olho seu te fizer pecar, o que tem que fazer? Um olho, gente. Imagina eu arrancar, ah, o olho, você fica olhando para a perna, para trazer a da mulherada aí, eu vou arrancar seu olho. Não é isso. Eu não vou perguntar se alguém olhou, porque senão, né, pode ter problema. Mas, tem que tomar cuidado. Tem que vigiar. Deus manda arrancar o olho. Por quê? Porque nada, nada. Quando Ele diz nada, é nada. Separar do amor dEle para conosco. E aí, eu concluo, dizendo para você que, se você acha que você já foi abençoado até aqui, eu quero dizer para você, que o melhor de Deus, ainda está por vir na sua vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso que eu falei para você. Irmãos, a forma que Deus falou comigo nessa manhã foi tremenda. Muito grande. Deus abrindo meus olhos. Você sabe por que que as velhinhas são... Aí, eu era gerente de uma conta, que a mulher pediu para que eu liberasse 40 mil reais para ela, porque ela estava comprando um bilhete premiado. Eu liberei 40 mil reais, depois de entrevista, depois de ter que ser feito, cumprir o protocolo. Eu liberei, ela sacou 40 mil reais na boca do caixa, e comprou um bilhete premiado, dizendo para mim, logo, logo, eu deposito aqui 700 mil reais. Ela falou para mim. Na hora que ela falou para mim isso, eu sabia que era um golpe. Mas eu podia impedir ela. O dinheiro era de quem? O dinheiro era de quem? Dela. Irmãos, o inimigo vai te fazer promessa. E eu não vou poder fazer nada por você, porque a sua vida, é sua. O Senhor Jesus morreu, Ele disse assim, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, é de livre e espontânea vontade. Não vai perecer, não vai morrer, não vai sofrer, mas terá a vida eterna. É uma coisa individual, gente. Se eu vier alguma coisa, a tua vida que não está coerente, eu vou te falar, mas se você não concordar, o problema é seu com Deus. É algo muito sério. Nós precisamos, se conscientizar, que se não tiver ninguém, para nos levar na presença de Deus, para você ser abençoado, Deus vai enviar alguém, para te buscar. Ah, olhe para o teu filho, viu? Olhe para a tua família, tem coisas que você não vai conseguir fazer. Irmãos, eu era doido, para montar em touro, eu nasci em sítio. Era maluco, para montar em touro. Eu era doidinho, para pular em paraqueda. Hoje eu não passo nem em pinguela. As coisas mudam na nossa vida. A gente amadurece. Eu não posso mais recomeçar. A vida que eu comecei com Deus, eu preciso terminar com Ele. Eu não posso me aventurar. Você não pode. Não há mais tempo. O Senhor está às portas. tudo o que Ele diz em Mateus 24, está acontecendo. A corrupção, é doenças incuráveis, as coisas estão acontecendo. É fome, é terremoto, é maremoto, é tanto moto, que eu não sei quantas motos tem. Está acontecendo. O tempo do fim está aí. E eu e você precisamos nos guardar. Se Jesus voltasse agora e procurasse no caderninho dEle a sua vida, o seu nome estaria escrito lá? É isso que nós precisamos parar para pensar um pouquinho. Nós nos preocupamos se o nosso nome está na folha de contratação do serviço, se o nome dos nossos filhos está lá na lista da escolinha. Nós nos preocupamos com tantas coisas, mas quando é salvação, vida eterna, temos que ter uma preocupação um pouco melhor. Amém?